Você sabia que a moda agora é viagem de experiências? Sim! Levar você numa igreja de 3 mil anos, levar você pra conhecer a escadaria não sei da onde, levar você pra jantar num restaurante comum, todo guia pode fazer. Decora a história e fica no blá blá blá. Outra coisa é alguém levar você em cada cantinho especial e falar, ali você vai tomar a água gelada, na melhor temperatura. Aqui o atendimento não é muito bom, a cerveja lá vem quente. Ali a gente vai degustar o vinho que vem numa taça mais bonita do que a do vizinho. Ali você vai ter incluso um mergulho nas águas borbulhantes e tem um massagista tal, tem a mão mais forte. A massagista tal faz uma massagem só de carinho. Isso é um turismo de experiência. Levar você pra provar os melhores queijos feitos por aquela senhorinha que mora naquela casa. Ou seja, cada cantinho escondido. E é isso que nós vamos fazer com você em setembro. Armênia e Geórgia. Com conexão Armênia, garantia, melhor forma de você ver os mistérios e cálculos. Espero você. Liga já, faz a sua reserva. Estamos com as últimas vagas. E o tour vai sair em setembro. Vamos ver quem embarca nessa viagem. E dessa vida só se levam os livros que a gente lê e as viagens que a gente faz.